Vamos para o bate-bola jogo rápido, Lordão? Vamos, vamos. Então vamos. Eu não sou rápida não, hein? Você vai fazer uma... Eu vou falar uma coisa, você fala uma resposta que vem na tua cabeça. Entendeu? Tá. Então vai lá. Um jogo de videogame. Donkey Kong Country. Ó, legal. Um jogo de PC. The Sims. The Sims, boa. Uma música. Uma música? Caramba, uma música. Não tá vindo, não. É Who You Are, da Jess Jay. Uma banda? Uma banda, Simple Plan. Uma viagem? Uma viagem? Todas. Todas, bacana. E agora você pode se definir, que eu não tô roubando isso da Marília Gabriela, Yasmin Yassine por Yasmin Yassine. Quem é você? Conte-nos. Sou uma pessoa dedicada, eu sou uma pessoa sonhadora, sou uma pessoa que tem problema em responder o WhatsApp, eu não gosto de feijão, são culpados sobre mim, eu não gosto de feijão, eu amo café, o que mais que eu posso falar sobre mim? Eu amo andar de bicicleta, eu amo jogar videogame, eu amo estar com os meus amigos, sou uma pessoa reservada, tem muitas coisas que eu não gosto de falar com ninguém, sou bem reservada, e eu sou amorosa. Ah, se definiu bem. Agora a gente vai deixar a câmera livre pra você, se você quiser mandar um recado na lente da verdade aqui, a lente do Himalaia, se você quiser falar qualquer coisa, manda um recado, faz uma propaganda, o que o seu coração mandar, olhe e manda ver aí. Queria agradecer todos os querubins, eu chamo o pessoal que me segue de querubins, que estão aqui assistindo esse podcast, escutando, pra vocês se inscreverem aí no canal do podcast, como eles já falaram, e muito obrigada, continuem me acompanhando, continuem acreditando nas coisas junto comigo, valeu você que assistiu até aqui, estamos juntos. Tchau, tchau, tchau.